E a gente continua falando de problemas no transporte público. É que idosos acima de 60 anos têm o direito de viajar de graça para outras cidades dentro e fora do Estado. Mas o que chama a atenção é que muitas vezes esse direito é negado e o número de reclamações no PROCON tem aumentado bastante. Dona Maria Judite tem 66 anos e pelo menos três vezes ao ano vai visitar o filho em Cuiabá, Mato Grosso. Por conta da idade, ela tem o direito de viajar de graça. Mas sempre que procura a empresa de ônibus, a resposta é a mesma. Eles restringiram só para o sábado, então nem meia passagem eles não estão querendo vender mais para outros dias. Então eles alegam que tem que ter o ônibus convencional. O número de reclamações na Agência Nacional de Transportes Terrestres e no PROCON de Rio Preto tem crescido a cada dia. Muitos idosos não estão conseguindo ter acesso à passagem de graça e acabam tendo que pagar ou o valor total ou simplesmente desistindo de viajar. Segundo o PROCON de Rio Preto, duas leis diferentes garantem aos idosos o direito de viajar de graça ou pagando meia passagem. O Estatuto do Idoso, ele permite que o idoso procurem as passagens de ônibus de duas horas de antecedência até cinco dias no máximo. Só que a lei estadual permite que ele faça as viagens somente dentro do estado de São Paulo enquanto que o Estatuto do Idoso, ele pode fazer viagens de um estado para outro. Mas esse é um direito que está sendo tirado de muitos idosos. Nós acompanhamos a dona Ercília, que sempre vai visitar a filha em Jundiaí. No guichê de uma das empresas na rodoviária de Rio Preto, ela faz o pedido e é orientada a procurar a empresa novamente à meia-noite, horário em que as passagens são liberadas. Antes das 23h45. Às 23h? Às 23h45. Às 23h45. Às 23h45. É só esse horário que dá? Só, para junto. E aí só. Em outra empresa, a mesma resposta. Onde aí é um pouco mais difícil conseguir, porque nosso carro não sai de Rio Preto. E é um horário só, meia-noite e cinco. Hoje, dia 10, vai liberar para o dia 15. Só que só libera meia-noite. Porque é a hora que ele passa em Rio Preto. Prejuízo para a aposentada, que para ver a filha, acaba gastando mais de 300 reais. Eu preciso de vez em quando ir, ver minha filha como que está, como que não está. E a gente que é pobre não tem condição de pagar. Você paga para ir, paga para voltar. Fica em quase 300 reais. Então, já é meio difícil, meio duro. Pois é, para orientações e denúncias no PROCON é só ligar para 151. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.